Saudações Invocador, continuando nossa jornada pelas rotas de Sumner's Rift, hoje iremos falar sobre a Rota do Topo. Descontando a presença dos caçadores e possíveis Romans, a Rota do Topo é isolada e um ringue de duelistas. Nessa rota, as funções mais comuns são os lutadores e os tanques, já que os personagens de ambos os tipos costumam ir bem nas trocações individuais, um contra um. Os lutadores tentam impor seu forte início de jogo e possivelmente tentar impactar no jogo através da estratégia de Split Push, enquanto a maioria dos tanques procura se fortalecer para se tornar um monstro na linha de frente de sua equipe. Mas então, já que a Top Lane possui tantas possibilidades diferentes, quais exatamente são as melhores para se usar nas filas ranqueadas? Bom, não existe uma resposta exata para essa pergunta. Por isso, nesse vídeo, escolhemos 4 campeões com estilos de jogos diferentes, com forças e vantagens muito bem definidas, para que você possa escolher aquele que mais se adequa ao seu estilo. Antes de começar o vídeo, deixe aí nos comentários a sua contribuição de sempre. Qual o campeão mais roubado da Rota do Topo? Quarto lugar, Shane, o Olho do Crepúsculo. Farei o que precisa ser feito. Abrindo a nossa lista, temos um dos tanques mais completos do League of Legends. A princípio, Shane é um protetor, um personagem com habilidades extremamente úteis para mitigar o dano que seus aliados recebem. E seu kit possui várias ferramentas interessantes para fazer isso. O que faz com que Shane seja um pouco fora da curva e uma escolha muito interessante para você testar no topo é o seu fortíssimo potencial agressivo, na fase de rotas e no resto do jogo. Sua habilidade primária, Ataque Crepúsculo, puxa sua espada espiritual até Shane, fortalecendo seus três próximos ataques básicos durante um período. O dano dessa habilidade é baseado na vida máxima do alvo acertado, fazendo com que Shane possa trocar de igual para igual com os personagens mais agressivos da top lane. Se a lâmina de Shane passa por um campeão adversário durante o seu trajeto, esse fortalecimento de ataque básico será ainda mais forte, podendo chegar até mesmo a incríveis 7% da vida máxima do alvo em dano mágico no nível 5 da habilidade. Outra ferramenta do Shane que pode ser usada também de forma agressiva é a sua corrida das sombras. Com essa habilidade, o jogador pode rapidamente avançar sobre o inimigo e caso o acerte, o alvo ficará provocado por uma pequena quantidade de tempo. Dessa forma, Shane poderá usar Ataque Crepúsculo com a certeza absoluta de que a lâmina irá atravessar o seu alvo, encantando os seus ataques básicos com o dano devastador que já comentamos antes. Se você quiser aprender mais sobre a rota superior com aulas do Aiel, um dos jogadores mais experientes do Brasil na posição, com passagem por times como a PEN, INTZ e RED, é só acessar o nosso conteúdo exclusivo em nosso site. Lá você vai encontrar aulas básicas e avançadas sobre a rota superior e todas as outras rotas do jogo, para você subir de elo muito mais rápido com o auxílio de jogadores profissionais. Terceiro lugar, Queen, as asas de Demacia. Voo rasante, abate certo. Mudando um pouco o estilo de jogo, temos agora um dos campeões mais diferenciados da rota do topo. É até mesmo difícil de classificar a Queen, já que ela é algum tipo de mescla entre um atirador e um assassino. O fato é que uma Queen bem usada pode ser definitiva em partidas ranqueadas, e isso se deve graças ao extremo dinamismo que a campeã pode trazer ao jogo. Durante a fase de rotas, seu longo alcance e boas ferramentas de escape podem lhe garantir um duelo tranquilo mesmo contra vários campeões temíveis da rota do topo, como Renekton ou Darius. Com sua habilidade Salto, aliado a sua passiva Rapina e a sua habilidade primária investida no viante, Queen pode sair muito bem em trocas curtas contra seu adversário, aplicando sua passiva o máximo de vezes possíveis e logo depois se reposicionando. Sua habilidade Sentidos Apurados pode lhe fornecer mais segurança na lane, e pode até mesmo ser utilizado da forma mais agressiva, adentrando na selva do caçador inimigo e tentando avistá-lo. A partir do seu nível 6, é quando ela começa a jogar de forma mais interessante e impactante. Retaguarda do inimigo faz com que Queen se una com seu pássaro, Valor, e dessa forma ela ganha uma alta velocidade de movimento. Sempre que a habilidade é desativada, seja por controle de grupo, pelo fato de Queen ter iniciado algum comando de ataque ou por simplesmente ter pressionado o R novamente, Bombardeio será conjurado. Esse efeito causa dano a todos os inimigos numa área ao redor, e marca todos os atingidos com um efeito de vulnerável, sua passiva. Essa habilidade permite com que Queen se torne uma verdadeira caçadora, se deslocando pelo mapa rapidamente para encaixar o seu combo de alto dano em alvos mal posicionados. Logo no meio da partida, com um ou dois itens apenas, ela pode marcar presença em diversos pontos do mapa num curto espaço de tempo, e isso pode ser definitivo para lutas em objetivos importantes. Perto do fim de jogo, com sua ultimate no nível 3 e vários itens fechados, a Queen se torna uma verdadeira máquina mortífera para os personagens mais frágeis, uma vez que tanto sua velocidade de movimento quanto seu burst damage alcançam um pico inigualável entre os personagens da rota do topo. Por isso, ela pode atuar na linha de trás do inimigo, se posicionando em profundidade com sua ultimate pronta e utilizando sentidos apurados e sentinelas para obter informação. Quando avistar o seu alvo, é só esperar o momento certo, e em questão de segundos, ele terá sido totalmente explodido. Segundo lugar, Camille, a Sombra de Aço. Permaneço humana, na maior parte. Dessa vez, temos um personagem que com certeza se encaixa na função de lutador. Porém, Camille possui algumas ferramentas muito interessantes que a diferenciam de seus companheiros de lane. Durante a fase de rotas, ela possui recurso suficiente para encarar praticamente qualquer outro campeão. Sua habilidade primária, protocolo de precisão, é um fortalecedor de ataque básico extremamente poderoso, concedendo dano adicional ao próximo ataque de Camille e podendo ser conjurado novamente num curto espaço de tempo, sem custo de mana adicional. Caso o intervalo entre a primeira e a segunda ativação for de pelo menos 1,5 segundos, o dano é dobrado e será convertido em dano verdadeiro. Essa habilidade, por si só, já traz a Camille uma capacidade fantástica, a de danificar severamente até mesmo os personagens mais resistentes, com vários itens de vida e armadura. Varredura Tática é outra ótima ferramenta para trocas na fase de rotas, pois além de causar um dano interessante a uma distância razoável, essa habilidade também pode curar Camille quando ela atinge campeões inimigos na metade exterior da área de efeito dessa habilidade. Levando em conta sua passiva defesa adaptativa, que lhe fornece um bom escudo baseado no tipo de dano que o alvo que ela atacou causa, não é difícil perceber porque a Camille costuma ir tão bem pressionando suas rotas até o limite. Protocolo de precisão também afeta torres, e aliado ao item força da trindade, Camille se torna um dos lutadores com maior facilidade para destruir estruturas de todo o jogo. Suas duas outras habilidades são Disparo de Gancho e Ultimato Hextech, sendo ambas habilidades de controle e de deslocamento simultaneamente. A partir delas, Camille se torna não só uma excelente Split Pusher, que pode abater seus alvos em profundidade no um contra um e sair tranquilamente, como também se torna uma exímia lutadora em teamfights. Dominando a fase de rotas e pressionando o adversário, uma Camille bem jogada será sempre uma ameaça dupla, ou ela irá avançar sobre uma rota, destruindo rapidamente todas as torres que ela alcançar, ou ela poderá engajar numa luta com seu teleporte, se aproximando de seu atirador e o explodindo com um protocolo de precisão. Todas essas ferramentas fazem da Camille um dos lutadores mais interessantes da rota do topo. Certamente é uma excelente opção para você começar a testar e quem sabe vencer mais partidas. Primeiro lugar, Maokai, o Ente Sinistro Para finalizarmos a lista, dessa vez temos um campeão extremamente tanque, lotado de ferramentas de controle de grupo. Maokai vem sendo simplesmente devastador em Summoner Swift, e na rota do topo, ele detém a incrível marca de estar com a maior taxa de vitória dessa rota a 5 pets seguidos. Diferente de alguns outros tanques, o Ente Sinistro possui uma fase de rotas extremamente sólida, e até mesmo campeões muito agressivos podem não oferecer perigo algum contra ele. Sua passiva Seiva Mágica lhe fornece uma considerável autocura, melhorando muito sua situação nos primeiros momentos do jogo. Sua habilidade primária, esmagamento espinhoso, possui um baixo tempo de recarga e custo de mana, e é uma habilidade extremamente eficaz, que tanto causa dano a uma distância segura, como também pode ser usado para empurrar ameaças para longe de Maokai. Sua habilidade Atirar Mudas é uma ferramenta de utilidade muito interessante, que fornece visão sobre a área em que a muda foi plantada. Além do mais, essa habilidade causa danos consideráveis quando utilizada dentro de um arbusto, fortalecendo grandemente o seu potencial de dano. Após alguns itens, Maokai começa a se tornar muito resistente, e pode até mesmo começar a agressivar contra alguns determinados campeões em sua rota, com sua habilidade Avanço Retorcido. Uma ferramenta de avanço super direta e eficaz, sem muito espaço para counterplay por parte do inimigo. Seu ultimate, Garras da Natureza, é uma habilidade de controle de grupo extremamente poderosa. A parede colossal de espinhos que Maokai cria com essa habilidade viaja por uma enorme distância, enraizando o primeiro inimigo a colidir com cada um dos espinhos, chegando até mesmo a 2,6 segundos de enraizamento, dependendo da distância que o ultimate caminhou até atingir o alvo. Nas teamfights, essas diversas ferramentas possibilitam com que Maokai faça seu papel de forma quase inigualável, podendo avançar no campo de batalha com suas potentes habilidades de controle, ou então utilizá-las para proteger um aliado da sua linha de trás. Por ser um campeão sólido durante a partida, com uma extrema força nas lutas de equipe, e ainda assim possuir recursos para iniciar jogadas e agir de forma proativa, o Maokai é uma escolha fantástica para a rota do topo. Se você deseja carregar suas partidas com um tanque brutal e parrudo, a rota do topo pode ser relativamente isolada com relação ao resto do mapa, mas isso não faz dela menos importante. Muito pelo contrário, um top laner pode rapidamente esnobolar a partida, convertendo a esmagadora vantagem de sua rota em oportunidades determinantes para o rumo da partida. Seja com um campeão mais tanque ou com outros mais agressivos, enfrentar seu duelo um contra um no top para logo depois começar a atuar na partida de alguma outra maneira não é um trabalho muito fácil, mas é com certeza um caminho muito bom para quem deseja aprimorar seu nível de jogo. Muito obrigado a todos pela audiência, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal da prota para continuar recebendo nosso conteúdo informativo, que certamente vai te ajudar nas suas partidas em Summoner's Rift. Ah, e também não deixe de compartilhar com a gente, com qual personagem você anda tendo mais sucesso na top lane? Deixe aí nos comentários!